Me fornicar com uma bela e cavala morena e na hora quando eu fui f***ar ela, ela me deu uma chave de xeré Como que o cara que usa a palavra fornicar usa a expressão chave de xeré Assim, o cara ao mesmo tempo que é elegante, também é um safadinho né Sim, eu li aqui o que? Cinco linhas? Pra perceber que metade desse vídeo aqui vai ser censurado, não tem o que fazer Tipo, aqui mesmo assim esse vídeo vai ser esmanetizado ainda né, ah fazer o que? Eu tava com saudade de perder dinheiro Falando em vídeo inclusive, acabei de perceber que eu nem comecei esse vídeo, eu já comecei lendo direto o negócio Visto hoje eu tô precoce né? Igual todo outro dia da minha vida Então, eu sou a Solã, a Avelã, a Xigã Como você tá, hein? Meu safadinho, minha safadinha ou meu safadinha né Que aqui a gente é inclusivo, nesse canal aceitamos safadinhos de todas as espécies Eu tava no Twitter e eu achei esse perfil aqui né Relatos de coito, daí a gente vai ver relatos de coito Eu acho que é auto-explicativo né E só por isso você já consegue saber que esse vídeo aqui vai ter muita censura Ah, mas eu não gosto, mas eu quem né meu amigo? Como já dizia Aristóteles, existem dois tipos de problemas, os seus e os meus Você tá com problema, tem uma frase muito boa do Albert Einstein né, que é F***, você tá aí pra ser dito né? Foi eu perder dinheiro né, de trouxa, de trouxa Eu podia tá falando da treta do Halu Ah, eu digo, Yasmin Podia tá fazendo esses videozinhos né? Mas não Não, não vou fazer igual esses canalzinhos de opinião Não, vou ser melhor que eles E tô eu né Vamos ver se eu vou ganhar um salário mínimo no final do mês E só pra deixar claro tá, eu não preparei nada Eu não vi nada Eu não sei o que a gente vai ver Eu sentei aqui e falei Vamos lá Então por segurança, coloque o cinto de segurança Pegue sua bíblia e vista a camisinha Porque hoje nós iremos nos aprofundar em relatos de coisa Eu fui brincar com uma bela e cavala morena E na hora quando eu fui f***ar ela Ela me deu uma chave de ch*** Um forte que eu fiquei sufocado e não consegui respirar Com certeza era uma chave de ch*** Desdé Covid-19 Achava que eu não sabia fazer S*** Soral Inclusive eu pedi pra ela me ensinar depois E ela ainda gritou comigo mais Você quer aprender mais o quê? Casa pulando de alegria Esse cara tem uns gostos estranhos né? Parece aquele bonequinho do Detona Ralph Claramente esse cara sofre violência doméstica E o pior de tudo Ainda gosta Boa noite Ademi Eu e meu namorado gostamos de assistir anime E até aí tudo bem não Até aí tudo bem não E só assistir anime não era pra tá namorando Não vou deixar claro aqui, tá bom? Ah mas eu assisto anime e namoro Você é esquisito Mas um dia eu apresentei pra ele Boku no Hiro E ele se apaixonou pelo Midori Amiga O namorado tá meio esquisito né? A partir daí foi me pedindo na hora do ato Que eu chamasse de Midori Enquanto ele me chamava de Todori Senhor cara Nossa senhora que gente esquisita Podia ser um advogado, um médico Mas não Tá lá Metendo e falando Todoroki Eu falei que shipava mais o Midori Com o Todoroki Do que com a Uraraka Esse pessoal é esquisito demais O pessoal vê dois personagens de anime E não pode Não ter algo entre eles Porque tem dois amigos em anime Não pode O Naruto e o Sasuke Tem que se pegar Kira e o Ellie Tem que se pegar Por quê? Por que que pra vocês Os homens são apenas objetos Enfim de agora em diante Toda vez que ele vai ejacular Ele grita plus outra Não Eu não acredito Eu não acredito Como que um cara faz isso? Ainda namora Eu não entendo Eu não entendo Sinceramente eu não sei mais o que fazer Nem a mina Entende mais Boa noite Ademi Queria reclamar Que meu namorado Não trança comigo Tenho que implorar Mas claro Não é cabeleireiro Querendo trançar O que é trançar? Fazer trança no cabelo Aí ver você é branco E tá querendo fazer trança Aí não pode Vendo uns tiktok Esses dias de uns caras Falando que branco Não pode fazer trança Pode fazer só de meme Só pra ser xingado Não é esportivo Eu não consigo Isso é um pouco Saldo masoquista Vai saber Trançamos quando ele tem vontade E eu não sou feio Eu acho que não tem como Nós saber né querida Meu corpo é literalmente O que os caras procuram E de novo Não tem como saber Mande uma foto E o pior é que tenho A testosterona um pouco alto Que acaba aumentando a libido E por consequência A minha vontade de trançar Mas que que a testosterona Tem a ver com o seu cabelo? Chega dessa piadinha Sei que ele não me trai Por isso não me quer Nem trabalha pra estar cansado Isso me deixa tão frustrado Sinto muito por você Estar passando por essa situação Né caso você precise de ajuda Aluxia Underline PL Esse é meu instagram Tenho 19 E namoro um cara 20 anos mais velho Um dos caras mais educados Gentis e românticos Que conheço É parece seu pai né Lindo e gostoso É detalhe demais Combinamos em vários aspectos E temos muito em comum Acha que dá pra ter futuro? Bom você vai ter futuro né Tem 20 anos aí quase Para ele Ele vai saber né Mais uns 5 no máximo Toda semana eu vou pra uma casa De uma senhora Receber 200 reais Pra ela me mamar Já pensou Você tá lendo um relato Desse tranquilo De boa Um dia tranquilo Na sua vida Você descobre Que a senhora É a sua avó Já parou pra pensar nisso? Já parou pra pensar Que pode ter um novinho Falando sobre o Da sua avó? Não? Não parou? Tá bom Eu que sou esquisito então Tô percebendo que gosto Muito mais disso Do que realmente era pra gostar Que? Da mamada dos 200 reais 200 reais hoje em dia Não tá valendo nada né Vamos ser sinceros Tá mamada até dá pra entender Ela tira a deitadura Eu não sei Só penso em O cara não consegue O cara não consegue Um trabalho simples Entra Da mamadeira Pega o dinheiro E vai pra casa Não ele quer mais Ele quer se envolver E aí pro bingo junto O problema é que a véia Não quer trançar Ó mais um Mais um Querendo mexer com o cabelo Não entendo Fica pensando em chupar melhor O problema do cara O problema na vida do cara Queria eu Queria eu Tá ganhando isso Se recusa a fazer outras coisas É que bom Que bom Pega seus 200 reais Vá embora Por que que pra vocês Os homens são apenas objetos A galera ainda quer carinho Quer que tenha afeto Quer afeto de uma véia Vai falar com sua vó O pessoal quer colocar sentimento Onde só é pra colocar pico Tava conversando com um carinha Que conheci por uma amiga minha Estava super ansiosa Pra sair com ele no cinema Mas quando fui pegar do Não tava achando Eu imaginei que era por causa Do short da lenda É com certeza É muito grande né Acabou entrando no bolso Chamei um menino Pra vir na minha casa Ele pediu pra gente Assistir dorama Já começa por aí Já começa por aí O preconceito da mina Não ele chegou aqui em casa Tava só eu Ele pediu pra ver novelinha E aí eu comecei a ver Que tinha uma coisa estranha né Quando o moleque Veio pra cima de mim Tava até que legal Mas quando ele abaixou a calça Eu vi o tamanho da peça do querido E te juro Se aquilo tinha 10 centímetros Era muito É isso cara Homem não tem um dia de paz né Inacreditável Vocês tem que aprender Que o que importa Não é o tamanho É se você sabe usar Veio já brocha Querendo enfiar mole Pelo visto ele não sabia usar né Mas fazer o que Eu tentei Eu tentei defender minha classe Sabia nem colocar uma camisinha direito Enfim no final das contas Estou com infecção urinária Depois de uma foto tão ruim Nossa cara A vida dessa mina Foi desgraçada Como que eu defendo o cara Numa situação dessa Não tem o que fazer né Assim eu queria ver Algum homem Algum redp Tentando defender esse cara Queria ver se os caras Tivessem que defender esse moleque aqui E se ia continuar tendo redcast Pra defender um homem desse daqui Só o Dom Sandro Oi ADM Tudo bem Eu tinha um amigo muito bonitinho Estudávamos juntos Mas esses dias fiquei sabendo Que ele faleceu Com certeza foi procurar o cara Pra chamar pra sair né Nada tava lá no perfil dele LUTO É normal mesmo depois disso Eu ainda continuar me mais Pensando nele Meu Deus do Senhor do céu Sim isso daqui com certeza Dá pra encaixar num crime De alguma forma O que? Como que lida com isso aqui? Não Não é normal Você queria a resposta? É a resposta Não Eu vim de perguntar pro boy Se ele queria que enviasse Uma foto da minha bunda Pra ele guardar de recordação E ele disse não Ele tá de barriga cheia né rapaziada Tô muito indignada Assim ele não quer me tratar Como se eu fosse Só um pedaço de carne Fique sem graça Pensando que minha bunda é feia Ou que ele não gosta dela Mas o problema não pode ser só eu né Sim não dá pra saber Talvez seja feia Não querendo defender homem aqui Não querendo defender minha própria raça Mas Ela tem um jeito de descobrir né Arroba AloxanderladePL Opa DM tranquilo Eu fiquei com uma mina Aí passou um tempo E ela me mandou uma mensagem falando Se você me... Eu te dou um skate A vida tá fácil né A vida da rapaziada aí Tranquilinha Eu marquei com ela E nós foi pra rala e rola Liberou o portão dos fundos pra mim O que que tá faltando pro pessoal do headcast Tipo o Dom Sando No momento que esses caras sentirem algo quente Cobrindo a g*** deles Cobrindo a fimose deles Vocês vão perceber que não faz sentido ser headpill Eu fui atrás de cobre e achei foi ouro E um skate e um brioco de brinde Pra 2024 começou muito bom É isso né Eu aqui Eu aqui perdendo dinheiro de meme Perdendo dinheiro pra ler O cara se dando bem O cara ganhou um c*** Mas fica aí né Uma mensagem positiva Seu ano começou péssimo Sua mãe morreu Seu pai está com câncer de próstata Saiba Tem pessoas que começaram o ano muito bem O que que eu faço com essa informação hein O que que eu faço Eu me mato Mas esse foi o vídeo de hoje né Ah você queria algo mais bem preparado Sinto muito amigo Quem disse que isso é problema meu Mas enfim Espero que tenha gostado Se não gostou também Eu vou fazer o que Também não gostei Ó a vida que os caras tem Ó a vida que os caras tem O cara ganha 200 contos pra pegar uma véia O cara ganha um skate e um c*** Eu ganho ameaça de processo E um monte de órfão me chamando de papai Quem quer trocar de vida comigo? Então Hoje vamos aprender sobre reprodução sexuada Também conhecido como coito Então vamos lá Nós pegamos um macho de uma espécie E uma fêmea da mesma espécie Eles podem ser de espécie diferente Mas não vai dar certo Eles também podem ser até primos Mas de novo Pode não dar certo Então o macho coloca seus gametas masculinos Dentro da fêmea E os gametas masculinos Se encontram com o gameta feminino E seis meses depois Nasce você Prematuro E com essa carinha aí Né? Quinze anos depois Você é inscrito no canal da Solã Ô vida boa hein? Pode falar Vai Você nasceu de gameta estragado Nasceu de porra seca Essa foi a aula de hoje Até a próxima Até a próxima